Olá, senhores bem-vindos, eu sou o Waka e eu gostaria de avisar pra vocês que teremos uma live de Hacknet hoje às 14h30 da tarde, isso mesmo, 14h30 tem que ser a tarde né Waka, poxa, 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 as 12h30 da tarde, live de Hacknet atendendo a pedidos aí no canal do Twitch, twitch.com.br, o link da live está aqui na descrição do vídeo, não deixem de participar, no final da live sortear aí finalmente a cade de Hacknet pra vocês, então participem, é muito importante vocês participarem, e dependendo da quantidade de pessoas que participarem da live hoje, os próximos 6 episódios da série de Hacknet aí do canal, serão soltos nos próximos 6 dias, tudo bem? Combinado? Conto com vocês então, hein? Tchau, tchau!